Gente, não sei se vocês viram, mas está todo mundo falando sobre a febre maculosa por conta dessa notícia aqui. Pois é, infelizmente um adolescente faleceu com suspeita de febre maculosa em Campinas, no interior de São Paulo, no mesmo local onde outros três pacientes faleceram com a doença confirmada. Então, é essencial que a gente esteja preparado para os casos e questões que abordem a febre maculosa. Vamos então aqui revisar rapidinho? Lembrar que a febre maculosa é causada pela riquete e a riquete e ela é transmitida pela picada do carrapato extrema, que é do gênero amblioma e que é um vetor, esse carrapato, é o vetor dessa doença, melhor dizendo. Portanto, preste bem atenção nos fatores de risco de exposição a esse vetor, como exposição a matas e a animais. A incubação da doença varia de dois dias a duas semanas, os sintomas são súbitos, como febre alta, mialgia, cefaleia, prostração, náuseas e vômitos. E na fase aguda tem a dica do exantema que sempre vai vir na sua questão, que é o exantema maculopapular centrípeto e que acomete os punhos e tornozeiros. Nos casos graves, como é a letalidade, a gente tem a doença disseminada com hepatosplenomegalia, miocardia de insuficiência renal, sangramento digestivo e até meningoencefalite. E para diagnosticar, a gente tem que fazer duas pesquisas de anticorpos pela reação de imunoflorescência indireta, uma no início do quadro e a segunda entre a segunda e a terceira semana de doença. E quando a gente tem um aumento de quatro vezes entre uma amostra e outra, a gente considera o caso positivo. O tratamento de escolha é simples, a gente faz doxiciclina por pelo menos sete dias, sendo que ela deve ser mantida por no mínimo três dias após a resolução da febre. Prestem bem atenção, porque o tempo é vida na febre maculosa, então suspeitou a gente tem que tratar. Para mais conteúdos interessantes...